O senhor vai comer o que? A partir de hoje é senhor, barriga trincada e glúteis perfeito, tá? Adoro! Oxe, ainda tá aqui minha lojinha! Tá aqui! O que você quiser fazer, minha princesa? Ah, e você não faz ideia de qual é o chefe que vai vir aqui na quarta-feira pra julgar vocês. Só digo isso. E outra, sua mãe tava dizendo que não perde pra você, nem você pagando. De verdade, ela falou isso de verdade. Pois vira, não. Ela disse, problema, tô nem aí com o jeitinho dela. Ela é minha filha, não sei o que. Mas eu não vou perder. Ela é competitiva, aquela geminiana. Mas o que ela não percebeu foi que todo esse tempo depois do desafio passado, eu prestei muita atenção nas movagens de prato dela, nas flores que ela usa. Olha, porque você lembra que dá uma... Olha, a Tata é tão fia da mãe que o molho que ela ganhou... Ela pegou de quem o molho? O meu molho. E ela disse, sabe o quê? Que no meio da prova, ela provou o meu molho sem ninguém ver. Pra ver se ela tava igual no meio da prova. Ela provou do meu molho sem ninguém ver. Gente, a Tata é babado, viu? Ela tá nem aí entendendo. E ela queria ganhar. Ela não queria que você ganhasse não, minha filha. Ela fez... E eu também não queria ganhar daquela vez. Sim, você tava deixando. Porque ela tinha perdido no Masterchef. Porque ela tava que participou do Masterchef real. Pode pesquisar. Por conta do arroba também. Porque na minha cabeça ela merecia mais, entendeu? Porque é mãe, né? É, mas dessa vez, querida, ela quer ganhar de novo, viu? Só pra você saber. Tá, vamos banho. Wraps de frango cremoso com queijo, salada de alface e tomate e o ketchup que dentro da sua dieta tá permitido. É? É. Menina, mordei. O maionese não? Maionese não. Mas ketchup e mostarda pode. Mordei e mostarda. Uma coca, zero, tá com gelo em mão. Tô brincando, zero. Amanhã, quem vem pra cá ficar comigo, que vocês estão sentindo muita falta. Maria Maia, mãe de Carrinhos Maia. Amanhã vem pra cá, vasculhar tudo. E aí, rapaz, vocês são delascáveis. Na moral, sem balançar os alvos de vocês. Sem balançar. Mas olha, vocês sem querer, vocês sem querer fizeram o marketing da minha campanha com a Chili Beans. A Chili Beans, gente, sempre foi um sonho de marca pra mim. Sempre. Eu sempre quis fazer Chili Beans, desde o meu começo. Por ser nordestino e tantas coisas, vocês já sabem. E a Chili Beans é uma marca que ela é mundial. A Chili Beans, eu viajo pros aeroportos fora do Brasil, eu vejo Chili Beans lá. Então, eu dizia assim, um dia eu vou ter minha cara na Chili Beans. Então, e aí, cara. É. Por isso que eu quero tanto que seja o óculos mais vendido da história deles. Porque eles acreditaram em mim, sabe? Coloquei isso aqui, que é o queridinho dos fashionistas, ó. Pra ficar, tipo, como acessório. Tá ligado? Você vai pra uma festa, você deixa ali. Aí amanheceu. Ó. Como fica bonito na roupa. Tá ligado? Como é que pode, hein? Olha o preço dele. Quer ver o preço? Você acha que é quanto? Mil reais, né? É não, é trezentos. Ó. Tre... Tre... Trezentos e vinte e nove. Ó. Trezentos e vinte e nove. É uma coisa linda desse. Tá doida, meu irmão. Vou botar no meu rosto. Eu não tinha botado isso aqui, não. Eu achei ainda. Tava até agora resolvendo coisas. Reunião da Casa da Barra. Cheio. Vocês não fazem ideia. Ah, véi Maria. Mas eu vou dando isso. Pai, eles não aguentam até lá, não. Ó. Uma coisa que vocês têm que saber. Tô no cafezinho. É. Uma coisa que vocês têm que saber. Me impediram. Nunca na Casa da Barra. Teve um beijo entre... Duas mulheres. Eu nunca vi. Dois homens, né? E a nova geração, é... Me pediram muito isso. Então não vai ter nada forçado. Aí me pediram um casal... Dois homens bis bonitos. As gays de lá pediam. As mulheres pediram. O público pediu. E aí eu fui vasculhar aqui nas pessoas que me seguem. Mandei minha equipe vasculhar também. E aí... Teramo esses dois homens bis. São mais novos, né? Porque o público... O grupo de Ana Richelle, companhia limitada, tá bombando. E Mc Dove, né? Essa nova geração. Vai ter também. Tá? Porque eu tô colocando tudo. Assim. Tudo, tudo, tudo. Sem forçar. Sem pressionar nada. É... E as histórias vão correr. Novas histórias vão acontecer na casa. E vocês vão ter o poder de tirar duas pessoas. Não só mais uma. Sabe? Vai ser duas. O público tira duas. A casa tira duas. Porque é o seguinte. É rotativo. Sabe, gente? Porque assim mais pessoas vão entrando. Vão participando. Vão trazendo mais gente. Sabe? E vocês vão participando. Até você que me assiste aí. Cheio. Tão assim. Tô ansioso. Tô ansioso. Não dá pra pensar que ainda falta um mês. Você vê, né? Quando eu tô lá. Eu fico doido pra que acabe. Quando passa do quinto dia. Fico doido pra que acabe. Eu não aguento mais a Vanessa. Ok? Balanço. Aí quando passa dez dias. Fico doido pra voltar. É a minha cidade, né? Eu criei uma cidade com todo mundo. O que eu gostaria que tivesse na minha infância. E depois de toda aquela treta. Entre mãe de Ana Richelle. Mac Dove. Ana Richelle. Sabe? É como se um castelo desmoronasse assim. Foi frágil, né? Foi frágil. Mas o Mac Dove é o menino do bem. Vai chegar uma menina também. Na verdade. Vai chegar quatro pessoas. Quatro. Nem mais, nem menos. Uma menina. Vinda de São Paulo. Que é minha seguidora. Minha. Das antigas. Mesmo grupinho ali. Mesma faixa etária de idade. De Mc Dove. Ana Richelle. Esses dois garotos que eu acho que não se conhecem. Que os dois não se conhecem. Mas eu vou fazer uma ligação de vídeo. Pra avisar. E é babado. Mas vocês saberão quem são os dois. Antes da casa da barra começar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem são os dois. Antes da casa da barra começar. E aí. Mas é isso. Continuem me dando ideias. Eu tô acatando muita coisa. O que vocês estão me dizendo. Viu? Essa é a hora que o bicho pega. Essas aquelas aí. Então. Não tenho fome em momento nenhum do dia. Mas eu tô me controlando. Viu? Ontem que eu comi um chocolate. Mesmo assim pela metade. Eu venho aqui dar uma olhada. O que é que tem? Entendeu? Olha. Goiabada. Cara. Eu vou goiabada. Pô. Isso aqui com creme caca. Está doido. Tem um doce aqui diferente. Que doce é esse? E meu fraco é doce. Não é nem salgado. É doce. Vai ao miojo. Meu Deus. Aí eu tô olhando só. Mas eu tô dando saudade. Chega. Eu tô ofegante. Pronto. Fechei. Olha. A vontade de chorar me deu. Meu Deus. Do lado de cá. Tudo bem. Pronto. Aqui é que me quebra. Só um beijinho. Só pra dizer que eu... Vão dormir? Não sei só pra dar um oi. Olha quem tá aqui. Tudo bem? Quem der ovo? Olha. Tudo bem? Lindo. Lindo. Mãezinha. Olha. Tem quem tá mais aqui. Pai do cheiro. Deixa eu ver. Quem tá se escondendo do pai. Ah. Eu cebolito. Tempo. 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 Ponto. Gosto tanto dele. Vou abrir a geladeira só pra dar um oizinho. Ei. Ela limpou aqui. Aqui ela limpou. Chega tá verde. E aí, galera. E aí, fruta. Chato. Sem vida. Vai. Silêncio. Você viu que festa era lá? Olha. Olha aqui. E aí, hein. Ovo lá pro alfaio. E aí, tangirina. Você nunca vai ser anaranja, querida. Eu fiz um bolo e vou dormir. Aí, quando a fome bate, eu faço o quê? Água. Meu Deus. Eu vou dormir. E lembrei que minha mãe vai chegar aqui amanhã, umas oito horas da manhã. Se ela ver esse monte de óculos aqui, ela vai roubar metade. Vou até avisar. Vou até avisar as meninas. Entendeu? Pra tirar daqui. Porque se ela ver esse monte de óculos e relógio dando sopa, ela vai achar que é tudo brinde pra ela. Certeza. Vocês acreditam que tem uma mulher ali, e um homem, e uma criança ali, sabe? Comer papelão, pra querer dormir. Ó, num dia que vocês me veem, quando tiver alguém à noite aqui, eu digo assim, vou descer, me esculhambem, digam uma peste a mim, não deixa eu descer, não? De verdade, sabe? Quando é artista, tipo, quando eu sei que é algo artístico, aí eu desço. Sabe? Porque a pessoa quer me mostrar uma coisa artística. Mesmo assim, à noite, nunca mais eu vou descer. Prometo, juro, por... Não gosto de botar o nome de Deus em nada. Mas vocês vão ser responsáveis, vocês vão puxar na minha orelha. Sabe, tipo, vai vir que eu desci, aí fica, sabe, uma coisa... Paramba, meu carro, eu sempre paro. Eu sempre paro. Poucas as vezes, pouquíssimas das vezes que eu moro aqui, nesses quase quatro anos, as vezes que eu não parei. Eu sempre paro pelo dia. Aí fica ali, sabe? E tem coisas que eu sinto daqui, que é um vitimismo, sabe? Porra, não vou descer. Não vou descer. Uma criança, criança, sair brincando, sabe? Pra dormir e pra ficar... Mas a culpa disso é de quem é minha mesmo. Desci, já filmei. A culpa é minha. Não é culpa de que vem, não. É culpa minha. Sabe que tem gente que se aproveita? Sabe que se aproveita da boa vontade? Tô aqui. Todo dia eu saio. Todo dia eu vou pra academia. Todo dia eu vou pra algum lugar. Sempre que sai de casa, sempre atendo. Quando eu não quero ajudar, eu digo na cara da pessoa, dizer, amor, não senti, não quero. Então mesmo que eu senti, eu digo, não quero, não vou. Eu digo à pessoa. Não é pra que ficar a noite toda aí, pô. Não é com a criança. Tem gente que mente também. Tem gente que mente muito, sabe? Você olha na cara da pessoa, vê que a pessoa tá mentindo. Vê que... Coisa chata. Tá, mas agora sem reclamações. Porque quando eu tô sozinho, eu reclamo, viu? Eita, baitona pra reclamar. Ó, vou fazer o coraçãozinho. Pra você dormir bem. Quer outro? Vou mandar mais amor pra você. Ó. Não esqueçam, de maneira nenhuma. Ontem eu ajoelhei, tá? Rezei por Israel, pela Palestina, pelas pessoas, pelas crianças. Eu sei que a gente não tem... Não tem como reverter nada, né? Porque a ambição do homem, a maldade do homem em nome de Deus, isso aí é desde a época de antes de Cristo, né? A gente sabe disso. Mas eu tenho certeza que a força da oração e energia boa faz as coisas cessarem. Né? Então não esqueçam de uma oração. No outro, se não quiser ajoelhar, mas em pensamento, em amor, que é o que eu tô mandando pra vocês agora. Seu malvado favorito aqui. Te amo, boa noite, que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.